Excelência. Excusas. No caso, é o espólio, que tem o contrato, formalizou o contrato de locação com a senhora Antônia das vezes. Inclusive, através de uma intermediária imobiliária, a FZ Imóveis. E esse último contrato da FZ Imóveis foi de 30 meses de aluguel. Ela também foi notificada para entregar o imóvel, as folhas 208, 210. E não fez. E resolveu entrar com a ação de usucapião, informando que tinha 40 anos de ocupação nesse imóvel. E... Com todos esses fatos que já mencionei do contrato de locação, e, inclusive, havia sido notificada para a desocupação do imóvel. Eu vou ler aqui a nossa emenda. Bom, e a ação foi julgada improcedente, porque não preencheu os requisitos previstos na lei para a ação de usucapião extraordinária. veio agora em grau de recursos e estamos neste julgamento agora. A emenda, direito civil e processual civil, usucapião extraordinário, sentença de improcedência, ausência de ânimos domine, posse decorrente de contrato de locação, posse precária, mera tolerância, prescrição aquisitiva, inocorrência, ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, artigo 373, inciso 1 do CPC, jurisprudência dominante do STJ e deste tribunal, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida em todos os seus termos. Eu passo a ler também os itens da discussão da matéria. Primeiro, a espécie usucapião extraordinária está prevista no artigo 1238 e seguinte do Código Civil e tem como requisito a aquisição legítima e originária da propriedade. A ação de usucapião se consubstancia na posse prolongada do bem de modo pacífico, manso e ininterrupto. com ânimo de dono e sem qualquer oposição do titular do domínio para a configuração do instituto, mistério, preenchimento dos requisitos do artigo supracitado. Segundo, o conjunto probatório anexado aos autos não se apresenta coerente no sentido de demonstrar que a apelante detine a posse mansa e pacífica do imóvel, objeto da ação de usucapião extraordinário, posto que sua posse decorria de contrato de locação, como já disse, consoante folhas 202, barra 206 e 207, o que inviabiliza o direito almejado. diante do reconhecimento três, melhor dizendo, terceiro, diante do reconhecimento da existência de contrato de locação celebrado entre as partes, não há que se falar na intenção da apelante de ali viver como se dona fosse, uma vez que a posse exercida pela locatária não possibilita a prescrição aquisitiva, pois é desprovida de ânimos domine. Quarto, não havendo comprovação dos requisitos legais da ação de usucapião, impõe-se a manutenção da sentença, recurso conhecido e improvido, sentença mantida em todos os seus termos. Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência pátria e com base nas razões fáticas e jurídicas explicitadas, conheço do recurso, mas para negar-lhe provimento, mantenho em tóto a sentença combatida por não merecer reproche algum. Deixo de majorar os honorários, tendo em vista a ausência de fixação pelo juiz de origem. Excelência, senhora desmargadora Jane Hurt, é como voto e submeto à apreciação dos demais pares. Obrigada, desembargador Lopes. Eu passo a palavra então ao desembargador Djalma. Obrigado, presidente. Eu já examinei esse propósito de também, já examinei o voto do desembargador José Lopes e concordei brevemente e reafirmo aqui que voto correto. Obrigada, desembargador Djalma. Passo a palavra ao desembargador Jaime Medeiros Neto. Obrigado, excelência, apresento os mesmos cumprimentos à doutora Dêis Vieira por sua brilhante sustentação oral. Entretanto, acompanho o judicioso voto do eminente relator. Obrigada, desembargador Jaime. A sua lei, então, o resultado diante da votação que a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar o provimento. Obrigada, doutora Djalma. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. O próximo da pauta é o quarto, o doutor Antônio Eduardo de Lima Machado do Ferre. Já está aqui presente, representa a parte apelada. A apelação é a 000024671 2018, da segunda vara da comarca de senador Pompeu. A apelante é Geralda Alves Fernandes, advogado Roquilani Gonçalves Brasil. Apelado é o Banco Itaú consignado, advogado Wilson Salles Belchior, relatoria Jane Ruth Maite Queiroga. Só dispensa a leitura do relatório? Perfeitamente, excelência. Então, fique à vontade, você tem o prazo de 15 minutos. Muito obrigado, excelência. Bom dia a todos aos que estão de maneira presencial e virtual, às autoridades, aos colegas advogados, novos julgadores. A questão aqui é de simples e fácil deslinde. Trata-se de a discussão de empréstimo consignado. O apelante, nos exatos termos do artigo 273, demonstrou efetiva contratação com a tédia costada das folhas 73, o contrato às folhas 75-83, e ainda houve pedido de depoimento pessoal e expedição de ofício, e demonstrou ainda que a parte apelada havia ajuizado sete ações contra a instituição financeira, renegando outras negociações havidas. Desta forma, pugnamos aqui pela reforma da sentença, pela improcedência da demanda e ainda subsidiariamente novos julgadores que, em sendo afastada, que seja reconhecida a prescrição, vez que o valor disponibilizado e discutido no contrato foi efetivado em 27 de 4 de 2015, tão somente ajuizando a ação no dia 23 de 11 de 2023. Temos, pois, aí a prescrição e ainda a ausência de depoimento pessoal, bem como a expedição de ofício demonstrando efetivo crédito na conta do apelado demonstra o cerceamento de defesa. Razão pela qual são minhas breves alocuções, nome de julgador e demais integrantes dessa turma e me dou por satisfeito. de atividade. Faço ler, então, aqui, a proposta de amenda. Apelação cível, descontos indevidos, empréstimo consignado, restituição simples das parcelas descontadas antes de 30 de março de 2021, majoração da indenização por danos morais, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada em parte. No feito em tela, observa-se que houve por caracterizada a falha na prestação dos seus serviços pela instituição financeira, que não demonstrou a regular contratação do empréstimo consignado de número 5472302 pela parte autora, referente a um montante de R$ 450,00 e 60 parcelas de R$ 13,82. Realizada a perícia grafotécnica do instrumento contratual colacionado pela instituição financeira da folha 194-228, o perito confluiu que as assinaturas apostas em contrato bancário constante enxergo dos autos não partiram do punho da senhora Geralda Alves Fernandes. No caso em comento, o fim da dedução ocorreu em 2017, folha de 28, ensejando a repetição simples do indébito, na forma prevista na sentença impugnada, pois não foi demonstrada a má fé da instituição bancária. em atenção ao princípio da colégialidade. Eu vou ler uma parte aqui do meu voto, onde eu justifico essa parte, que não desconheço que a contratação fraudulenta causa de sabores impinge perplexidade com falta de segurança do serviço, todavia, sem a devida densidade, sem qualquer justificativa, excepcional, como, por exemplo, para além da pactuação, a notícia de cobranças vexatórias, não há na minha compreensão que se fala em reparação patrimonial de dano extra-patrimonial. No caso dos alvos, por exemplo, nada se afere no sentido do intenso sofrimento ou da lesão à direita da personalidade, para além de conjecturas genéticas, por não haver representatividade financeira de maior monta, parcela de R$ 13,83, sobre um benefício previdenciário de R$ 937, correspondendo a 1,47%, de modo a comprometer de maneira significativa os rendimentos da parte autora à sua subsistência. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante o prudente arbítrio do juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitando o valor excessivo ou ínfimo. Em observância a tais critérios, a rigor, não haveria, segundo o entendimento pessoal desta relatora, que se falar na majoração do montante indenizatório fixado em R$ 3 mil. Explico. O valor do depósito, R$ 450, ele foi creditado na conta da autora e era suficiente para os descontos de 32,5 parcelas, de R$ 13,82, das 37 descontadas, as quais iniciaram em fevereiro de 2014 e foram excluídas pelo próprio banco em fevereiro de 2017. O valor do dano material correspondeu a 3,5 parcelas de R$ 13,82, que somaram R$ 61,34, correspondendo a parcela a 1,447% de sua renda mensal. Ademais, o dano moral sequer foi percebido durante os descontos, considerando que a ação foi ajuizada um ano depois de excluído pelo próprio banco e R$ 3 mil corresponde a 48,9 vezes o valor descontado. No entanto, ressalvando meu entendimento particular, se disse que a Igreja Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, onde tem um assento, vem adotando para essas hipóteses de incidência o valor de R$ 5 mil como um montante básico para a fim de indenização pelo infortúnio moral e o primado colegiado impõe-me ser obsequiosa a esta intelecção, movente pelo que dispõe o caput do artigo 926 do Código de Processo Civil de 2015. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Aí eu trago aqui os exemplos dos julgados aqui da Câmara e, em atenção ao princípio da colegialidade, acolho, neste caso específico, o entendimento dominante da Terceira Câmara de Direito Privado e majoro a indenização por danos morais para o importo de R$ 5 mil. A determinação de compensação do valor supostamente recebido pela consumidora com o valor da condenação merece ser mantida, pois há nos autos prova do efetivo depósito do montante nas folhas 56 na conta da autora pela instituição bancária. Recurso conhecido e parcialmente provido. É como voto e submeto aqui a apreciação dos eminentes fares, passando aqui a palavra em seguida ao desembargador Lopes. Muito obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos a todos, renovo meus cumprimentos e também nesta oportunidade de cumprimento o doutor Antônio Eduardo de Lima Machado, advogado do Banco Itaú. Eu examinei esse processo e realmente não há outra decisão que não seja essa condenação que foi exposta ao Banco de 5 mil reais. De forma que meu voto acompanhe o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador José Lopes. Faço a palavra ao desembargador Djalma. Obrigado, presidente. Eu reafirmo o voto preliminar e também acompanho o voto da indivídua relatora. Obrigada. desembargador Djalma. Faço o leitão aqui o resultado da votação que a Câmara por unanimidade conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento nos termos do voto da relatora. Obrigada, doutor Antônio. Estou e continuo na tribuna que eu tenho mais dois processos. Está certo. É mesmo. Está aqui, doutor Eduardo. Que bom, Quero todos aqui para o senhor no dia só. E coincidentemente com Vossa Excelência. Certo. Então, eu vou ler aqui o doutor Eduardo vai fazer a sustentação em mais dois processos. Então, o próximo é o da pauta, o 1 da pauta também da minha relatoria e o 25 também. é o 1 é a apelação 0050 251 37 2021 da segunda vara da comarca de Nova Russas. Apelante e apelada é Raimunda Isidoro da Conceição. Advogado Tales Levi Santana de Moraes. Apelante e apelado Banco Itaú. Advogado Wilson Sales Belchior Relatoria Janir Ruti Mário de Queiroga. O senhor dispensa a leitura do relatório. Perfeitamente, excelência. Pronto, pode ficar, fica à vontade. A palavra do senhor Agradeço mais uma vez, um cordial bom dia a todos mais uma vez. Trata-se também da mesma discussão, empréstimo consignado, onde fora demonstrada a legitimidade da contratação conforme tede as folhas 141 e o contrato acostado às folhas 143 barra 149, inclusive com documentos pessoais. Razão pela qual aqui pugnamos pela reforma da assidência de piso pela improcedência da ação. Ainda recurso de apelação da parte autora, na qual pede a majoração da verba sucumbenciar, da verba tida como indenização por danos morais no valor de 3 mil para o patamar de 10 mil reais. Razão pela qual, em sendo mantida referida a sentença, pugnamos para que não haja reforma nesse quesito. Me dou satisfeito, no abjulgador e demais integrantes da corte. Fazer, então, aqui o voto. A ressalva eu faço sempre do meu entendimento particular e vou até dispensar de fazê-lo novamente nesse caso e vou ler logo direto aqui a proposta da emenda. Apelação civil, direito consumidor, empréstimo consignado, instituição bancária não comprovou a regularidade da contratação. Falha na prestação do serviço evidenciada, juntada do contrato e do TED apenas em sede de apelação. Preclusão, repetição do indébito na forma dobrada para os valores descontados após 30 de março de 2021, dano moral majorado, juros de mora a partir do evento danoso, recurso da autora conhecido e parcialmente provido, recurso do banco conhecido e desprovido, sentença reformada em parte. No feito em tela, verifica-se que a instituição financeira não se desencubiu do ônus que lhe cabia, conforme o artigo 373, deciso 2, posto que não comprovou de forma efetiva a contratação do empréstimo porquanto apenas trouxe a lume meras alegações, não tendo colacionado aos autos no momento oportuno o contrato ou documento que assegurasse a lisura dos descontos discutidos, referente ao contrato 613238732 em 72 parcelas de R$ 44,10, que os descontos entre março de 2020 e fevereiro de 2026. até fevereiro de 2026. Como se diz os documentos acostados aos fólios apenas em sede recursal, ou seja, após finalizada a instituição processual, sem nenhuma demonstração de que não puderam ser juntados ao caderno processual no momento da defesa, acarretam a ocorrência da preclusão, pois nos termos do artigo 336 do CPC, que consagra o princípio da eventualidade, incube ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa expondo as razões de fato e de direito e impugnar o pedido do autor de modo a especificar as provas que pretende produzir. No caso, diante da preclusão, não cabe mais a discussão quanto à regularidade do empréstimo impugnado pela parte autora na medida em que tal fato não restou efetivamente comprovado no momento processual adequado. Quanto aos danos materiais, os descontos tiveram início em março de 2020 e são previstos para ocorrer até 2026, ou seja, deve haver a devolução simples dos valores descontados até 30 de março de 2021 e na forma dobrada dos valores descontados a partir de 31 de março de 2021, merecendo reforma à sentença neste ponto. Em atenção ao princípio da colegialidade, acolho neste caso específico o entendimento dominante dessa terceira Câmara de Direito Privado do Regresso Tribunal de Justiça do Ceará, majorando a indenização por danos morais para o importe de R$ 5 mil. Lá do outro, no que diz respeito ao dano moral, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extra-contratual, súmula 54 do STJ, não merecendo reforma à sentença neste ponto. O pedido de compensação do valor supostamente recebido pela consumidora com o valor da condenação também não é... Não, mas aqui com o pedido de compensação eu sempre faço a ressalva de que na parte da cumprimento de sentença, no cumprimento de sentença se provado, no cumprimento de sentença se provado há algum tipo de depósito no cumprimento de sentença que é outra fase. Aí assim a compensação é algo que se impõe pelo fato do ordenamento jurídico vai dar o enriquecimento sem causa isso é na fase que é outra fase que inclusive abre espaço inclusive para também outros recursos. Logo diante de todas as razões ora subscrita conheço da apelação da autora para dar-lhe parcial provimento reformando a sentença apenas para majorar a indenização por danos morais para o montante de 5 mil reais e para que haja devolução em dobro dos valores descontados após 30 de março de 2021 ao tempo que conheço e nego provimento ao recurso do banco nessa parte. E reconheço e recurso da autora conhecido e parcialmente provido recurso do banco conhecido e parcialmente provido dessa parte só da compensação de que fica ressalvada não estou dizendo compensando só apenas ressalvando que me faça posterior de cumprimento. Faço a palavra então aos eminentes pares desembargador José Lopes. Muito obrigado senhora presidente meu voto acompanha o voto de vossa excelência. Obrigada desembargador Lopes. Faço a palavra então desembargador Djalma. Eu confirmo o voto impresso do presidente e acompanho o voto também da relatora. Obrigada desembargador Djalma. Faço então que o resultado a Câmara por unanimidade conheceu do recurso da autora para dar-lhe parcial provimento e conheceu do recurso do banco para negar-lhe provimento. Com relação ao processo 25 doutor Antônio Eduardo de Lima Machado Ferri também representando o Itaú. Ah tá aqui a Lorena está certo porque aqui eu estou sendo favorável e os eminentes desembargadores já voltaram o senhor ainda deseja continuar perfeitamente só uma informação excelência 020 15 48 2022 exatamente é o 25 desembargador logo 020 15 48 12 2022 o entendimento de vossa excelência acompanhado pelos padres é na reforma na reforma da sentença de primeiro grau perfeito nesse então e assim sendo nós dispensamos a sustentação oral do presente feito então a Câmara eu vou ler só o resultado a Câmara por unanimidade conheceu do recurso para dar-lhe provimento nos termos do voto do relator então era o último do senhor né então o próximo obrigado ele dispensou é dispensou o próximo é o 64 doutor Leonardo Gonçalves Costa Cuervo está presente doutor Leonardo está presente na forma virtual é do 64 boa tarde é do desembargador vocês me ouvem? bom dia vocês me ouvem? estou ouvindo não estou vendo deixa eu ver aqui se a gente vê passando aqui a tela liguei a câmera consegue me ver? é a apelação é a apelação 0003842 eu vou eu vou ler deixa eu ver é a 0038 4256 2013 é esse? isso eu vou anunciar aqui eu queria só confirmar se a senhora estava presente aqui está anotado Leonardo é no lugar do Leonardo Gonçalves Costa Cuervo é? isso eu juntei isso para o estabelecimento tá e também tem o doutor João Ricardo Arraes parte Francisco Renan também está presente? eu tenho que perguntar se ele está presente entendeu? o senhor está presente também doutor João Ricardo? estou presente sim excelência pronto vocês dispensam a leitura do relatório? sim excelência dispensam sim excelência tá obrigada eu vou anunciar aqui o processo é é a apelação 0003842 03842 56 2013 da vara única da comarca de Jardim apelante e apelado é Brasil Veículos Companhia de Seguros apelante e apelado é Mafri Seguros Gerais S.A. advogado Leonardo Gonçalves Costa Cuervo apelante e apelado Francisco Renan de Oliveira Rangel advogado João Ricardo Arraes do Nascimento relatoria desembargador de Jaume Teixeira Benevides então passo aqui a palavra a doutor a doutora né doutora Joana já está com a palavra tem um prazo de 15 minutos fica à vontade obrigada é bom dia a todos os presentes o caso eu gostaria primeiro iniciar foi decretada erroneamente uma rebelia né da seguradora RECO Mafri e Brasil Veículos né atualmente a Mafri incorpora Brasil Veículos então a gente até já pediu essa retificação de polo parceiro mas o que acontece relacionado a essa rebelia é que o processo à época era físico a contestação foi o que eu estou falando aos autos no dia 25 de setembro de 2014 e em acompanhamento a citação foi recebida no dia 2 de setembro de 2014 no Rio de Janeiro conforme o AR juntado aos autos e considerando que o processo é físico o acompanhamento da juntada de AR fez pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará inclusive a gente juntou com a apelação os andamentos processuais que foram extraídos do próprio site né do portal nos dias 9 de julho de 2014 e no dia 22 de julho de 2014 onde constava que o último andamento a última movimentação processual tinha sido no dia 4 de junho de 2014 com a juntada de documento então a contestação foi protocolada no dia 25 de junho de 2014 né antes mesmo de haver qualquer informação no andamento processual do portal oficial de juntada de AR então a contestação foi juntada inclusive com né antes do prazo com bastante diligência dos advogados acontece que após esse caso ocorreu uma alteração na movimentação processual do portal do tribunal de justiça do estado do Ceará incluindo uma movimentação de juntada de AR no dia 2 de julho de 2014 ou seja retroativa e aí o cartório certificou a intempestividade da contestação porque o AR teria sido juntado no dia 2 de julho de 2014 então a contestação apresentada no dia 25 de julho de 2014 teria sido intempestiva considerando o prazo em dias corridos da época porém a gente juntou os andamentos que inclusive foram extraídos no próprio dia que foram consultados consta no final da página que eu juntei até nos memoriais a data que foi extraído esse andamento no dia 9 do sábio de 2014 e no dia 22 do sábio de 2014 ou seja três dias antes do protocolo da contestação onde não havia nenhuma movimentação de juntada de AR no dia 2 de julho que era uma data anterior já que eu consultei no dia 22 de julho 20 dias após não havia no site então com isso o advogado foi induzido em erro o STJ inclusive tem entendimento já pacificado que essa movimentação processual do portal do tribunal de justiça ela configura um meio de prova inclusive justa causa para receber após o prazo a peça a ser protocolada que nesse caso foi a contestação e a gente faz essa prova a gente faz a prova de que de fato nessa data na data pretende dia 9 24 de sete de 2014 e 22 de sete de 2014 não havia essa informação então a gente não sabe efetivamente o que aconteceu o AR juntado aos autos está com a data de licitação do dia 2 de sete de 2014 recebidos no Rio de Janeiro então soa até um pouco estranho esse documento ter sido juntado efetivamente no mesmo dia no Ceará né mas independente qualquer coisa não havia essa informação na documentação processual na época em 2014 em julho de 2014 então a contestação foi protocolada antes mesmo da informação da juntada do AR então o advogado foi super diligente de inclusive protocolar a peça independente da juntada do AR só que depois essa informação foi incluída então a gente pede assim a princípio a priori que seja afastada a rebelia justamente por esses fatos que eles trouxeram e o entendimento pacificado do STJ que configura a justa causa nos termos do artigo 223 do código de pressão civil parágrafo primeiro e segundo a justa causa por conta desse erro já comprovado a gente junta todos os tratamentos com o apontamento das datas no mérito ressaltar apenas que a questão do atraso no pagamento da implementação que é o cerne principal da questão da presente decorreu de um documento necessário para a regulação do sinistro que era justamente o exame de alcoolemia considerando a situação do sinistro que o condutor do veículo segurado colidiu na traseira de um veículo parado em alta velocidade e tudo mais a própria polícia civil quando foi fazer a apuração do acidente pediu no exame cadavérico ela fez o apontamento de que tinha coletado material para envio desse exame específico de alcoolemia e a embriaguez como se sabe ela é causa de perda de direito da indenização então não havia possibilidade da seguradora efetuar o pagamento de uma indenização sem que antes ela recebesse toda a documentação principalmente uma documentação que no caso concreto ensejaria numa perda de direito de um valor expressivo para depois ela ter que buscar um ressarcimento de um valor que não deveria ter sido pago além disso a obrigatoriedade de entrega dos documentos é responsabilidade do assegurado então o assegurado que tem que trazer esses documentos da seguradora inclusive se for o caso de diligenciar junto à delegacia de polícia para acelerar procedimento na realização efetiva desse exame porque a demora ocorreu pela comunidade que enviou o material e acabou demorando para enviar tanto é que quando recebemos o resultado negativo do exame de alcoidemia foi para a indenização no valor da pós da encontrada segurada contratada de 75% da tabela fica a questão também e as condições gerais de seguro ela estabelece que o valor vai ser considerado é o valor da data da liquidação do sinistro então não tem que falar de um valor que seja referente à data do sinistro até porque a liquidação demorou justamente para esse documento que era obrigação do próprio segurado em relação aos lucros cessantes então a gente pede a improcedência dessa parte dessa diferença porque de fato não houve a diferença do pagamento correto em relação aos lucros cessantes o contrato ele não comprova não trouxe o documento de imposto de renda pelo valor que ele pleiteia de imposto de renda deveria ser declarado que é 8.300 reais mensais então o valor para ser declarado não tem comprovação cabal desse valor e principalmente também como se trata de caminhão do abatimento de 40% referente aos custos da operação de gastos de gasolina de manutenção que é o padrão que não foi observado na sentença é isso eu agradeço a atenção de todos e obrigada obrigada doutora parabéns pela sua explanação passo então a palavra ao doutor João Ricardo Ricardo Arraes bom dia excelência doutor a gente não está levando aqui atrapalhei aqui pronto está vendo agora e ouvindo pronto pronto sim vendo e lhe ouvindo o senhor está com a palavra viveu o prazo 15 minutos bom dia a todos excelentíssimos senhores desembargadores desde egrégio tribunal a lei carinho é 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 público público e ser eventuais da justiça não vou entrar em tanto detalhe com relação ao relatório do processo exposto que eu acho que acredito que já deu para os senhores entenderem o que se trata foi ter em virtude disso irei repater tentar repater ponto a ponto a doutora Janaína começou sua explanação defendendo não a existência da revelia do processo ela informa que o aéreo de folha 145 fora recebido no estado do Rio de Janeiro no dia 2 de setembro de 2014 nesse momento gostaria de pedir aos julgadores que se dirijam as folhas 145 do processo eu acredito que é 145 versos e observem atentamente o aéreo que apesar de ter a data de recebimento 2 de setembro de 2014 essa data de recebimento é a data que esse aéreo foi recebido na secretaria de vara e não no Rio de Janeiro essa assinatura é de uma das funcionárias senhora Elisângela certo e observem que no local onde consta a assinatura do destinatário e Priscila a Alana a Dalgira Priscila alguma coisa não consta sequer data da entrega então não existe essa impossibilidade da pessoa ter sido do banco ter sido citado no Rio de Janeiro no dia 2 do setembro e no dia 2 do setembro esse AR ter sido juntado reverto vossa excelência também ao carimbo de juntada por um diretor da secretaria no dia 2 do setembro o qual possui fé pública certo e o prazo o código processual ele é claro ao estatuíste o prazo para contestação é da juntada do AR gostaria de destacar aos senhores também que o próprio espelho de consulta incluso aos autos pelo pela seguradora as folhas 157 consta que as informações da base são meramente informativas e não tem valor de certidão certo apesar da nobre advogada se sentar que existe posicionamento do STJ nesse sentido dando validade a essas consultas em detrimento de uma certidão eu particularmente desconheço tais decisões e pelo que pude observar no processo dos memoriais apresentados pela seguradora não se faz indicação ao número do processo certo então com relação a revelia a revelia foi decretada de forma correta a contestação foi apresentada fora do prazo e deve ser considerada a data de citação dia 2 de seta a data da juntada do AR aos autos certo com relação à condenação ao pagamento da diferença do prêmio do casco do veículo certo o fato é que a seguradora por desídia própria demorou 12 meses vou repetir a excelência são 12 meses o segurador aguardando o pagamento de um sinistro certo aguardando um exame de alcoolemia que não dependia dele para ser entregue não estava numa lista numa lista prévia de documentos obrigatórios que o segurador deveria apresentar à seguradora certo e de modo que não havia justificativa para tão grande demora hoje mencionar inclusive que além do seguro do casco do caminhão existia o seguro da carroceria e conforme vossas excelências poderão verificar as folhas no processo estou tentando localizar aqui as folhas as folhas 78 e 79 a seguradora liberou o pagamento do valor do da carroceria do caminhão do caminhão não tem sentido ela não pagar o casco e pagar a carroceria em virtude do exame de alcoolemia é totalmente uma situação totalmente de certa forma até absurda certo hoje mencionar também que o que a seguradora foi condenada a restituir ao autor o valor do conceito da carroceria que foi pago integralmente pelo autor porque indevidamente novamente a seguradora estava tentando cobrar 50% de franquia com relação a esse serviço certo e o autor no pensamento de que com a liberação do do pagamento da carroceria a seguradora iria fazer a sua obrigação e liberar também o pagamento do caminhão efetuou o pagamento de entrega da carroceria por isso a seguradora foi condenada também ao pagamento do do valor da carroceria é além disso com relação a pretensão da seguradora pelo pagamento pelo desconto pelo abatimento de 40% referente a suposta despesa com a manutenção do veículo certo isso com relação aos lucros cessantes é o de mencionar que ela nasce com o roubo com relação a essa diferença além disso diante da decretação da revelia onde os fatos alegados nas iniciais foram tidos como verdadeiros é em se tratando de matéria de fato eu penso que o julgamento no sentido de deferir esse abertamento pretendido ensejaria é uma inovação reclusal que não se trata nem de matéria de direito e nem de matéria de ordem pública assim com relação a esse pleito a todos esses pleitos a parte autora requer a improcedência e para finalizar em virtude da apelação da parte requerida o senhor Francisco Renan através desse causismo apresentou também um recurso de apelação adesivo onde se pleiteia a condenação da seguradora por danos morais hoje mencionar que esse é o único ponto em que o juiz data máxima vênia em que o juiz da primeira da vara única da comarca de jardim se equivocou posto que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por considerar que esse dano não havia sido demonstrado ora excelência em nosso entender o dano moral do caso sobre exame ocorre em reíso ele não depende de demonstração não é razoável imaginar de forma diferente quando nós fazemos contratamos um seguro de veículo o fazemos para ter a segurança de que no caso de sinistro a indenização será provada de forma rápida e não para que demore 12 meses volto a frisar foram 12 meses que espera e gostaria que vossas excelências considerassem nesse tempo quando quando do julgamento do quanto da indenização posto que junto ao recurso de apelação a parte autora apresenta várias jurisprudências confirmadas inclusive pelo STJ com indenizações de 15 20 mil reais em situações em que o figurado passou dois meses na espera pela cobertura do sinistro e no caso em tela a espera foi de quase 12 meses em virtude disso solicitamos de vossa excelência a reforma da sentença neste ponto com relação ao dano moral a fim de que a parte requerida seja condenada ao pagamento de 50 mil reais atribui danos morais falou este que considero razoável por fim somente requerer a majoração dos honorários advocatistas supermerciais era o que tinha a requerer obrigado obrigado doutor João parabéns pela defesa da sua tese passo a palavra então ao eminente relator desembargador Djalma Teixeira Benevides obrigado presidente a princípio parabenizar os jovens cautíricos pelas brilhantes participações eu vou ler aqui a emenda direito civil apelação civil apelação adesiva ação de cobrança acumulada com reparação danos morais e materiais decorrentes de atraso no pagamento integral do sinistro apresentação dos documentos exigidos para comprovação do sinistro condicionante ao resultado do teste de alcoolenia resultado negativo decisão de primeiro grau declaração da reviria das promovidas contestação intempestiva pagamento do valor remanescente da pólice correção referente a mora da cobertura lucros cessantes comprovados por contrato veículo agregado em transportadora recurso de apelação das promovidas conhecido e improvido recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido trata-se na origem de uma ação de cobrança acumulada com reparação de danos decorrente do atraso do pagamento de um sinistro veicular de um caminhão tal demora deriva do condicionamento ao resultado de alcoolemia do motorista para a liquidação da pólice imposto pela seguradora primeiramente a controvérsia sim sem verificar a reviria decretada em desfavor das promovidas depois sua condenação em valores remanescentes da pólice recorrente do atraso na liquidação do sinistro e ao final sua condenação em lucro cessante já a controvérsia adesiva repousa no inconformismo com a sentença de primeiro grau que não reconheceu o dano moral pleiteado pelo autor recurso de apelação compulsando os autos em férias de asseguradoras apelantes apresentaram a contestação intempestivamente pois o aviso de recebimento postal juntou-se aos autos em 2 de setembro de 2014 com o próximo final com 17 de setembro de 2014 prazo da contestação evidente porém a peça foi protocolada em 25 de setembro de 2014 restando como manifestamente intempestiva quanto a segunda tese recursal entendo que são devidos os juros de mora gerada entre o sinistro até a sua efetiva liquidação pois as próprias recorrentes deram causa ao irragoável prazo pois condicionou o pagamento secretário e o resultado do teste de alcoolemia documento não contratual portanto com fundamento do princípio da boa fé objetiva e de artigo 422 do quadro civil e reconhecendo a impossibilidade das recorrentes se aproveitarem de uma situação por elas criada né vedação ao comportamento contraditório pressupondo a adoção de comportamento incompatível com o anterior pelo mesmo agente entendo que também não merece prosperar no tocante aos lucros cessantes concordo com o entendimento do juiz de primeiro grau pois o autor comprova através de contrato que o veículo estava agregado em uma transportadora demonstrando o prejuízo causado pela demora recurso adesivo nesse ponto em que o autor faz juiz ao dano moral coeteado porém em menor valor pois o conjunto dos argumentos trazidos pelo recorrente em contexto com os autos demonstra que a postura da asseguradora ao exigir documento fora do raio taxativo do atual foi a razão da demora no pagamento da apólica neste de apasão conheço o recurso de apelação interposto pelas promovidas para negar o improvimento reconhecendo os efeitos da revivinha e rejeitando as demais razões reputadas já sob o recurso adesivo conheço e o acolho parcialmente para condenar as requeridas ao pagamento de danos morais no montante de dois mil reais no restante mantenho integralmente a decisão de primeiro grau então esse 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 é o acordo eu não vou eu voto porque eu acho que o acordo já sintetiza e explica bem o que tem no voto então eu submeto o voto do presente processo a apreciação dos demais pares da nossa Câmara de Direito Privado Obrigada devagador Djalma passo a palavra então é isso não é isso não ao desembargador Jaime Medeiros Neto Obrigado excelência cumprimentando a doutora Joana e doutor João pelas suas sustentações orais mas eu acompanho o entendimento do eminente relator conforme fiz antecipar em meu voto Obrigada desembargador Jaime eu também ratifico o voto provisoriamente acompanhando o voto do eminente relator então eu passo aqui a ler o resultado do julgamento que a Câmara por unanimidade ela conheceu do recurso de apelação para negar o provimento reconhecendo os efeitos da revelia e rejeitando as demais razões recursais e o recurso adesivo conhecido e acolhido parcialmente obrigada doutora Joana doutor João obrigada excelência obrigada senhora agradeço obrigada o próximo aqui para sustentação oral é o da ordem 89 a doutora Germana de Freitas Viana já está aqui presente ela está representando a parte apelada a apelação é a 015 33 45 19 2015 da 25ª vara civil de Fortaleza apelante L de ARR PA P de AR advogado André de Queiroz Monteiro apelado CAS Limitada advogado ADNER Moreira e Joyce Lima Marconi Gugel relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto doutora senhora dispensa a leitura do relatório dispenso sim excelência obrigada a senhora tem um prazo de 15 minutos para a sua sustentação certo bom dia a todos eu gostaria de saudar a presidência desta igreja câmara na pessoa da presidente excelentíssima desembargadora Jânia Rout e os demais componentes excelentíssimo desembargador relator Francisco Jaime o desembargador José Lopes e o excelentíssimo desembargador Djalma saudo também na secretaria dos trabalhos da doutora Lorena o membro do ministério público advogados e demais presentes bem a apelação em questão ela foi interposta pela recorrente em face de uma sentença que julgou improcedente uma demanda por ausência de provas que comprovem que o recorrido tenha contribuído de alguma forma para os danos que foram alegados certo em suas razões recursais a recorrente ela sustenta ela reitera os fatos da inicial que houve uma agressão à aluna durante uma aula de natação que lesionou a mucosa de sua vagina e ela alega que houve negligência por parte da professora que não verificou o ocorrido alega que houve omissão pela escola recorrida em não comunicar os pais em não manter acompanhamento psicológico as crianças em não averiguar os fatos e não manter a segurança da aluna a recorrente alega ainda que houve divulgação indevida dos fatos pela escola ocorre excelências que as provas existentes nos autos elas comprovam exatamente o oposto quanto a negligência alegada em face da professora constatou-se através da apuração dos fatos e investigação que a recorrida fez que nem a professora de natação nem suas auxiliares viram ou foram procuradas pela aluna recorrente para narrar o ocorrido essa prova inclusive ela consta no depoimento que a professora prestou junto a delegacia da criança essas crianças excelências elas tinham em torno de seis anos de idade e segundo o relato da recorrente ela chorou quando houve essa agressão na piscina então não é no mínimo não é crível que essas professoras não tenham visto essa criança chorando que as outras crianças que estavam na piscina na mesma idade não tenham visualizado esse choro ou essa agressão ou mesmo chamada a atenção de qualquer das professoras que estivesse ali presente para narrar o que tinha acontecido que elas tinham presenciado né quanto a omissão da escola essa é uma outra alegação que ela não encontra qualquer comprovação nos autos certo muito pelo contrário a escola ela tão logo foi comunicada pela mãe da recorrente a respeito da agressão que ela prontamente tentou apurar o que de fato havia ocorrido na escola e para isso ela realizou reuniões tanto com a genitora da aluna como com as professoras e auxiliares como com a mãe do aluno que supostamente cometeu essa agressão e com a mãe de uma outra aluna que também foi apontada como ter sido uma outra vítima dessa suposta agressão certo isso a escola fez de uma forma individualizada fez essas reuniões de formas restritas preservando inclusive aqueles menores que estavam envolvidos ali naquela situação no sentido completamente oposto agiu a genitora da recorrente que começou a conversar com outras mães de alunos da escola narrando aqueles fatos ali que haviam ocorrido e incentivando aquelas mães a juizarem demandas contra a escola essa prova inclusive consta no depoimento da testemunha que foi ouvida em audiência de instrução a escola ela ofereceu sim um acompanhamento psicológico para essa aluna recorrente todavia a mãe ela negou ela recusou em uma prova que consta nos autos um comunicado que a mãe anotou na agenda da aluna informando que ela não autorizava o atendimento da filha a conversa da filha com qualquer funcionário da escola sem que os pais estivessem presente o fato é que as provas que estão acostadas aos autos elas não comprovam qualquer omissão negligência ou ilicitude praticada pela recorrida os únicos documentos que falam que essa suposta agressão ocorreu dentro do estabelecimento da recorrida são o BO registrado pela mãe e o depoimento da aluna recorrente na delegacia da criança documentos estes que são meras alegações unilaterais e que possuem contradições entre si além disso a autoridade policial ela acabou por arquivar esse caso por entender que não houve uma comprovação de ocorrência de delito o lado do IML inclusive ele não foi capaz de apontar quando ocorreu essa agressão o local onde essa agressão ocorreu e nem mesmo o instrumento que foi utilizado o próprio parecer do Ministério Público as folhas 205 e 207 demonstram que o exame de corpo e delito ele não contribuiu para esclarecer os fatos nos autos não há prova de que houve omissão negligência por parte da escola o que causa estranheza é o fato de a mãe ao tomar conhecimento da suposta agressão no dia 14 somente levou a filha para um atendimento médico e buscou esclarecimentos à escola no dia 19 ou seja cinco dias após ela tomar ciência e nove dias após a ocorrência dessa suposta agressão não há portanto nenhuma demonstração cabal que mostre que a escola foi omissa foi negligente ou agiu de forma ilícita o próprio parecer do ministério público ele diz três destaques primeiro ele informa as folhas 205 e 207 que não há elementos nos autos que comprovem que a lesão sofrida esteja ligada a uma agressão sexual dois que não há provas de que o fato ocorreu na escola e três não há provas de que houve negligência por parte da escola recorrida assim em vista da total ausência de provas de nexo causal entre o suposto dano alegado e uma ação ou omissão da escola recorrida o ministério público inclusive opinou por não atribuir a responsabilidade pelos fatos alegados à recorrida cabe destacar por fim que a mera alegação de dano a bala moral não é suficiente para caracterizar esse dano e é nesse sentido que a recorrida vem perante essa colenda câmara civil requerer que seja negado provimento à presente apelação mantendo a sentença por seus fundamentos apenas majorando aos honorários sucumbenciais obrigada a todos obrigado doutora passo a palavra então ao relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto obrigado excelência eu cumprimento a doutora Germana inclusive eu até entenderia pela necessidade da sustentação oral tendo em vista que não se deu provimento ao recurso mas não não tive oportunidade de manifestar antes então doutora o recurso foi desprovido e alimenta o projeto de elemento que foi assim elaborado apelação direito civil e consumidor ação de identização por danos morais imputação de agressão entre alunos julgado improcedente por ausência de provas ausência de provas da ocorrência da agressão dentro da instituição de ensino ou que tenha contribuído de alguma forma para a ocorrência dos donos sofridos pela demandante sentença deve ser mantida o recurso desprovido esse é o meu voto excelência que põe ao clima dos meus pais obrigado desvargador Jaime certo eu também já acompanhei o voto do relator só queria fazer só uma ressalva quando a nobre advogada comentou com crítica inclusive até recebi nos memoriais o fato como se fosse uma desíde da mãe de ter procurado só dia 19 e eu faço aqui a ressalva porque o dia 14 era um sábado de carnaval então o dia 19 foi o primeiro dia útil era uma quinta-feira então 14 15 16 17 não eram dias úteis então o dia 19 foi o dia que ela procurou a escola segundo eu verifiquei isso no calendário para constatar isso excelência com a devida venia com relação a ela procurar a escola de fato deveria ela só poderia procurar mesmo durante um dia útil mas o atendimento médico da filha dela já que a criança ela alega que ela sentiu uma dor muito forte nada impediria ela de procurar o atendimento médico de imediato porque emergências a ressalva que eu faço ao acompanhar o voto para essa crítica que eu achei de mau gosto fazer esse comentário como se a mãe não tivesse tido cuidado eu vejo esse caso eu vi com muito cuidado realmente o desembargador Jaime como sempre ele desminiu-se muito bem vai em todos os depoimentos mas que uma criança ela revelou um fato que aconteceu com 7 anos de idade ela revelou para a delegada da mesma forma agora claro com os testemunhos das professoras falta de câmara e tudo ficou eu acompanhei o voto do eminente relator porque não poderia deixar de ser porque ele está muito bem fundamentado nesse sentido de que não há a comprovação do nexo causal entre a negligência a suposta negligência da escola mas eu fiz essa ressalva porque eu não gostei quando eu recebi os memoriais se imputar uma mãe que me pareceu cuidadosa zelosa e procurando representar bem a filha e ser colocado isso como crítica ou com uma data como se ela tivesse todos os dias úteis para fazê-lo e a gente sabe de carnaval e tudo não ia expor a filha para qualquer médico talvez pudesse escolher um médico da confiança uma criança de 7 anos para um exame desse tipo então eu só fiz esse comentário porque eu não fiquei desconfortável ao ver esse comentário quando a gente sabe que tem coisas assim a câmara podia ter uma câmara que funcionasse certo câmara que não funciona câmara que não foi colocada para a mãe nessas reuniões várias reuniões que foram a presa que a senhora comentou entendeu se enche a excelência quer dizer tem tantas coisas mais críticas como a câmara que não funcionou que não revelou eu não quero debater não só estou ressalvando a donaura do meu voto entendeu tudo bem não vou permitir esse debate porque não cabe estou só ressalvando ok obrigada mas como o eminente como eu já falei que o voto realmente está muito bem fundamentado então eu ratifico aqui acompanhando o voto do eminente relator desembargador Jair eu passo então aqui a palavra ao desembargador desembargador Gisela Lopes obrigado obrigado senhora presidente este caso eu acho que não merece maiores digressões de forma que eu meu voto acompanha o voto do relator obrigado obrigada obrigada desbargador Lopes então o resultado foi que a câmara por unanimidade conheceu do recurso para negar o provimento obrigada obrigada a todos tenham um bom dia bom dia o último da pauta com pedido de sustentação foi do doutor Davi Sombra Peixoto representando a Unimed mas ele não está aqui presente não é o senhor isso bom dia a sustentação ah porque aqui a tela da da Lorena ela vê todos a minha só vem de quatro só quatro certo vou anunciar aqui o processo é o da ordem 77 é uma grava de instrumento 064 05 09 13 222 da 25ª vara cível agravante é Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Limitada advogado Davi Sombra Peixoto agravada LCFR PVICF advogado Micael Pinheiro de Oliveira advogado também Ricardo Alexandre Silva de Vasconcelo Filho relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto doutor Antônio Mitterrand né o doutor dispensa a leitura do relatório dispensa excelência tá bom então obrigado o senhor está com a palavra eu tenho prazo de 15 minutos obrigado seríssima senhora senhora desembargadora presidente dessa igreja câmara jane ruti maia de queroga seríssimo senhor desembargador relator Francisco Jaime Medeiros Neto seríssimo senhor desembargador José Lopes de Araújo Filho mesmo componente dessa câmara demais desembargadores aqui presentes dos representantes do Ministério Público os eventuários do Poder Judiciário os advogados a todos o meu cordial bom dia estamos diante de um recurso de agravo de instrumento interposto pela Unimed Fortaleza em face da decisão proferida pelo juízo da 25ª vara da comarca de Fortaleza 25ª vara cível da comarca de Fortaleza e que teve seu efeito suspensivo indeferido ainda no ano de 2022 pela então relatora desembargadora Lira Ramos de Oliveira o presente recurso se sustenta em três frentes excelência a saber a ausência de cobertura contratual um paralelo entre o rol dos procedimentos da INS com a lei 14.454 de 2022 e em terceiro a própria prescrição médica resiste-se antes de darmos e adentrarmos ao método da questão vergastada que não houve qualquer negativo por parte da Unimed Fortaleza em relação a fisioterapia no cor e visual a terapia ocupacional e a fonebiologia pelos métodos indicados na prescrição médica salvo no que seja a utilização de uma órgão não ligada a um ato cirúrgico para a realização da terapia da fisioterapia pelo método do TeraSuite sendo assim ele a gente relator é necessário deixar claro que o serve da controvérsia aqui sustentada reside unicamente na questão do método do TeraSuite de modo que a negativa da Unimed se deu pelo fato de que não há cobertura assistencial pelo plano de saúde visto que se trata de uma órgão dinâmica não ligada ao ato cirúrgico ou seja que utiliza material transitório a auxiliar as funções dos métodos veja que essa ausência de cobertura se encontra expressamente no contrato de saúde fora o fato de encontrar também em dispositivo de lei federal precisamente o inciso sétimo do artigo décimo da lei dos planos de saúde sem querer se ater aqui a questão da taxa de idade ou não do rol da ANS dos embargadores é preciso deixar claro que os planos de saúde possuem uma agência reguladora que devem seguir as suas diretrizes geralmente emanadas por meio de resoluções normativas sob pena de sofrerem dentre outras advertências pecuniárias inclusive sanções inclusive de forma pecuniária de natureza pecuniária no caso em questão o indeferimento se deu com base na RN 465 de 2021 que traz em seu artigo 17 parágrafo primeiro que a exclusão assistencial do fornecimento de próteses órgãos e sensores não ligada à área de saúde devendo dessa forma ser observado os limites assistenciais do contrato e como os limites legais conforme relata agora o povo e quando se fala em limites legais de barra do Jair precisamos trazer à tona a segunda frente dessa sujeitação oral para trazer um paralelo naquilo em que as operadoras de plano de saúde entrem como rol de procedimentos a serem cobertos com a questão da lei 14.454 de 2022 nesse sentido confesso que não será preciso entrar nesse debate até porque no caso em questão existe uma peculiaridade a mais e que será demonstrado a seguir porém é de suma importância trazer à tona que mesmo a legislação prevendo a exclusão de órgãos não ligada a atos cirúrgicos do rol de procedimentos o entendimento inicial quanto o interferimento do efeito suspensivo foi de que uma vez prescrito o tratamento como mais adequado à manutenção até mesmo à vida não pode o plano de saúde rejeitar a prestação sob pena da alegação daquele não estar previsto no rol da INS esse entendimento é aquele que é firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e que da Tavênia vai de encontro com as decisões das distâncias superiores notadamente o Superior Tribunal de Justiça de todo modo é necessário passarmos aqui um paralelo e procuramos nos atê e nos remeter aos incisos do parágrafo décimo terceiro do artigo segundo da lei do Instituto de Saúde já com a alteração feita pela lei 14.454 a lei vulgarmente chamada de Romário Faridas nesse caso o parágrafo décimo terceiro diz em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico odotólico assistente que não estejam previstos no rol do referido parágrafo décimo segundo deste artigo a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de plano de saúde e assistência à saúde desde que preciso primeiro exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou em segundo existam recomendações da Conitec ou existe recomendação de no mínimo um órgão de avaliação tecnológica em saúde que tem renome internacional desde que é aprovado isso também no ambiente nacional nesse sentido desembargadora Jane Ruth precisamos relembrar aqui um brilhante voto de vossa excelência quando no julgamento da apelação 012 4466 47 2015 806 0001 em setembro de 2022 que rebusou o entendimento abre aspas a aferição dos fatos constitutivo de direito da parte de autores de autores de se dar à luz dos preceitos de saúde baseados em evidências continuando abre aspas a evidência científica deve ser um norte referencial para as decisões judiciais que evolvam questões sensíveis ao direito da saúde naquele julgamento a evidência trouxe para ser estética que incente a afastar o nosso coração da cobertura obrigatória dos planos de saúde eu estou me interrompendo permita-me interrompê-lo o senhor confronta tão somente a terapêutica do Tera Suíte aí? Justamente até porque as outras terapêuticas estão sendo concedidas pela Unimédia de Fortaleza então sendo assim veja bem a sua pretensão foi acolhida neste ponto uma vez que no meu voto eu mantenho a continuidade dos demais tratamentos mas expulgo a terapêutica do tratamento pela Tera Suíte então sendo assim eu eu entendo caso o senhor queira continuar mas como houve o atendimento a sua pretensão nessa parte eu não vejo motivo a sustentação oral já que houve o acolhimento da sua pretensão mas o senhor fica à vontade se entender que devo continuar é porque como foi o provimento foi o provimento parcial eu achei que o senhor iria também questionar os demais tratamentos mas como era apenas o Tera Suíte então nesse aspecto houve a contemplação da sua pretensão ótimo é só um esclarecimento também de fato é que a Unimed Forte já vem disponibilizando com os demais tratamentos apenas a questão do Tera Suíte e aí nesse caso específico eu acho que a gente precisa deixar bem claro a própria prescrição médica diz que esse método só deverá ser utilizado a partir dos dois anos essa decisão quando foi proferida a criança tinha apenas seis meses então assim era só para deixar esse esclarecimento e fica aqui não diria prejudicado a sustentação mas diante da pronunciamento de nossa excelência eu encerro por aqui pelo provimento do agrado doutor Antônio se o senhor quiser continuar vem o desembargador Jaime é porque o desembargador Lopes não votou nesse processo pronto então a gente quiser continuar posso dar continuidade aqui então pois não pois não eu falava o desembargador José Lopes o desembargador Jane Ruth que quando o julgamento desse recurso de apelação a desembargadora Jane Ruth trouxe inclusive uma nota técnica do nosso juros nacional a nota técnica 9666 que faz e que a severa o referido método ainda carece de evidência científica e deve ser entendida apenas como uma intervenção experimental veja o desembargador José Lopes que estamos diante de um método que tem evidência que não tem evidência científica comprovada e que perante o Supremo Tribunal de Justiça a maioria para dizer todos os julgados contrários ao que ora se senta estão sendo reformados por base nos estudos e pareceres que foram acostados inclusive pelas embargadoras Jane Ruth no voto desse recurso que há pouco falamos não se pode ouvidar nós estamos diante de um caso sensível que envolve o direito à saúde sobretudo que se trata quando se trata de uma criança contudo a gente entra aqui já numa testeira frente da nossa sustentação e dizer que nesse caso em questão há uma especificidade de que mesmo superado aquilo que trouxemos agora nessa sustentação oral deve ser analisado cirurgicamente o que consta na prescrição médica e sobretudo a respeito das datas que ora eu trago para vossas excelências veja que a criança como disse há pouco tempo ela nasceu no dia 31 de 3 de 2022 o laudo médico é datado no dia 3 de 8 de 2022 e a decisão vergastada foi proferido no dia 30 de 9 de 2022 quando a criança tinha apenas 6 meses de idade eminente relator a demarcadora Jane Ruth e a demarcadora Zé Lopes o próprio médico em seu laudo ele aduz que a reabilitação pelo método de questão o Terra Street tem a indicação a partir de 2 anos atualmente a criança tem um pouco mais de 1 ano e meio de idade sendo assim em que pese o entendimento das demarcadoras que indeferiam o efeito suspensivo bem como do juiz a cor estamos diante de uma situação em que como dito anteriormente não há cobertura contra atual e não existe evidência científica comprovada do desembargador Jane Ruth e do desembargador Zé Lopes e sequer há nos autos uma indicação médica para a sua realização do desembargador Jane razão pela qual concluímos a nossa sustentação oral acreditando no provimento em tóbulo do agravo de instrumento para a desconstituição e reforma da decisão vergastada era o que continha para o momento assim mesmo muito obrigado obrigado doutor Antônio eu passo a palavra ao eminente relator se deseja acrescentar lei propriamente a emenda pois não excelência eu vou ler aqui o CAPT ou a parte neguitada da emenda mas antes eu gostaria de fazer uma pequena digressão é que este é o primeiro caso que versa sobre o método de terra suíte em que nós adotamos esse posicionamento até então todos os 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 casos análogos nós concedimos esse tratamento de terra suíte entretanto vendo o posicionamento das demais câmaras de direito privado eu vi que estava realmente havendo uma mudança sobretudo em prestígio as notas técnicas tanto do NATJUS do Tribunal de Justiça quanto do NATJUS Nacional ou seja vi que colegas desembargadores argumentavam o que adianta o tribunal manter uma equipe técnica sobre esses temas que emitem os seus pareceres logicamente se sabe que não há nenhum efeito impulante em relação isso biológico mas que essas notas técnicas esses estudos muito bem elaborados por quem tem conhecimento técnico científico sobre o tema vem entendendo pela pela não eficácia não comprovação de eficácia desse tratamento inclusive entendendo pelo dever de não prestação da terapêutica bom então diante disso nós modificamos o nosso entendimento que eu queria sublinhar isso para não para que não pareça contraditório de nossa parte como é que o senhor ora apresenta o entendimento ora outro não é isso até hoje como eu disse o nosso entendimento era pela prestação da terapêutica hoje nós entendemos diante da jurisprudência mais atual diante das nossas técnicas na mudança desse nosso entendimento e que deverá prevalecer doravante então não se trata de falta de clarença mas de atualização do entendimento conforme a jurisprudência mais recente e as elaborações técnicas sobre o tempo então a emenda está assim proposta processo civil e consumidor agravo interno e agravo de instrumento julgamento conjunto agravo interno prejudicado perda do objeto agravo de instrumento obrigação de fazer plano de saúde paciente absolutamente incapaz com síndrome de charge recusa de cobertura do tratamento com aplicação do método terasuite tutela deferida pelo juízo a cor alegação de não obrigatoriedade face ausente de previsão no rol da MS e cobertura contratual terapêutica não prevista no rol de procedimentos da MS aplicação do parágrafo terceiro do artigo 10 da lei 9.656 com alteração da lei 14.454 de 2022 cobertura condicionada à prova de eficácia ou recomendação do Conitec ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde não verificação ausência de estudos robustos comprovando a sua eficácia e de certificação que garanta a sua adequada aplicação parecer número 14 barra 2018 do CFM nota técnica número 1152 do NATJUS do TJCF nota técnica número 9666 do NATJUS nacional dever de prestação da terapêutica não reconhecido declaração de aptidão e disponibilidade de prestação dos demais terapêuticas cobertura devida pretensão de repartição do custeio em qual participação impossibilidade ausência de previsão contratual calção real ofidejussória parágrafo 1º do artigo 300 do CPC inaplicabilidade fácil por suficiente agravo interno prejudicado agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido esse é o meu voto excelência obrigado obrigada desembargador Jaime aqui ratifico o voto já dado provisoriamente acompanhando o voto de vossa relatoria bem lançado o voto os seus fundamentos jurídicos notas a previsão legal que veda fornecimento que não seja no caso de cirurgias já previstas aqui na lei e acompanho o voto do eminente relator passo então aqui a palavra ao desembargador José Lopes muito obrigado senhora presidente desta câmara desembargadora Jane Huth meus cumprimentos ao digno relator também e todos ao doutor Djalma também desbargador Djalma e renovo meus cumprimentos a todos e cumprimento advogado doutor Antônio Mitterrand Conde de Oliveira na defesa da da Unumédia nós estamos julgando simultaneamente dois processos pela pela ordem aqui é o número 77 nossa ordem da pauta de hoje e o 78 no processo 77 a gente vê podemos perceber o relator nega o tratamento terassuite e isso vem de encontro ao que já decidimos aqui e o próprio relator já até fez essa ressalva seu posicionamento anterior o segundo processo é um agravo interno e depende também da decisão do agravo de instrumento isto posto eu verifico que na necessidade da minha parte de mais tempo para fazer uma reflexão sobre o que foi posto aqui inclusive pelo doutor Antônio Mitterrand que disse que esse tratamento terassuite não faz parte do contrato não há cobertura por parte do contrato disse também que esse tratamento ele é ineficaz não produz efeito e disse mais que chamou também a minha atenção que não há nos autos indicação médica para o tratamento terassuite então eu necessito para uma maior reflexão de tempo para exame destes processos de forma que eu peço vista vista concedida ao desembargador Lopes e obrigado doutor Antônio Mitterrand parabéns pela sua sustentação que eu não havia dado os parabéns partir logo para votar muito obrigado doutor Mitterrand acho que já estivemos em outra oportunidade lembrei que o pai dele deveria ser um admirador do presidente francês François Mitterrand verdade e teve a notabilidade de abolir a pena de morte na França foi um grande presidente então muito bom gosto pelo genitor no seu olhar político doutor Mitterrand nosso abraço é prazer rever obrigado excelência bom trabalho a todos até mais obrigado esse era o último processo da pauta então realmente são os dois 77 e 78 eu agravo interno agravo instrumento ixi sumiu todo mundo ah volta aqui a imagem tá tudo a tela tinha ficado tudo escuro aqui pronto esses foram os processos com pedido de sustentação então a gente vai só pra pauta normal tem outro ah tá tem um pedido de preferência do doutor está aqui presente se eu não sei o nome do doutor Ivan de Castro tá pedindo aqui a preferência pra ser lida ao resultado do processo da ordem 86 que é do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto o senhor só quer foram todos votados provisoriamente o senhor quer aquele resultado que a câmara por unanimidade conheceu do recurso para negar de provimento então passando para os processos da pauta que falta algum dos desembargadores votar pela ordem aqui o primeiro é o sétimo é uma apelação é da minha é relatoria é apelação 0010 198 43 2018 da segunda vara da comarca de Acaraú o apelante é o Moisés Epifânio Sampaio o advogado é o Alex Austerno Prado e o apelado Banco Bradesco financiamento S.A. advogado Wilson Salles Belchior da minha relatoria volta desembargador Lopes votar desembargador Djalma já votou obrigado senhora presidente este processo é da ordem da pauta de hoje número 7 e eu examinando o processo entendo que é uma necessidade da questão da perícia grafotécnica neste empréstimo consignado então de forma que eu vou pedir um tempo para examinar este processo portanto peço o visto certo vista concedida ao desembargador Lopes do processo da pauta o sétimo o seguinte é o 10 vossa excelência também não votou é o apelação 020 1400 86 2022 da primeira varaciva da comarca de Canidé apelante é Maria Gomes Lopes o advogado é o Francisco Régis Pereira Neto do apelado é o Banco Itaú consignado S.A. advogado Wilson Salles Belchior da minha relatoria data para o senhor muito obrigado senhora presidente o número de ordem como já foi dito é o número 10 e o número do processo é o 020 1400 traço 86 2022 este processo também é sobre impresso consignado e pelo mesmo motivo do processo de ordem número 7 necessito de tempo para examiná-lo em relação a essa perícia possível perícia de forma que eu peço também vista desse processo vista concedida S.B. Lopes do 10 agora o próximo é o 82 da pauta está faltando um voto do desembargador Lopes é o apelação 0050 451 41 2021 da vara única da comarca de Ararendá apelante apelado é a Sabembe segurador S.A. advogado é o Juliano Martins Mansu e o apelante apelado Antônio Rodrigues de Moraes Marinho advogado Antônio Tiago Moraes Marinho dada a palavra excelência muito obrigado desmagadora Jani Ruti este processo é da relatoria ah eu nem disse né desculpa eu que estava na outra página aqui faltou o nome de outro advogado Thales Levi Santana de Moraes o advogado também do do apelante do apelado relator Francisco Jaime Medeiros Neto certo obrigado aí esse processo geralmente ele manteve um valor de danos morais de dois mil reais e eu examinando em casos semelhantes a esta igreja câmara tem adotado o valor de cinco mil reais então eu vou pedir vista também desse processo excelência se me permite houve uma correção no que diz respeito a esta sim para condenar em cinco mil reais e talvez num primeiro momento eu retirei né para algumas correções dentre elas esta é no que diz respeito ao valor dos danos morais em que fixei em cinco mil reais conforme o entendimento né mais recente da nossa câmara né sendo assim desembargador Lopes ok feita essa ressalva aliás essa correção pelo desembargador Jaime eu voto pelo acolhimento deste novo valor de cinco mil reais de forma que acompanhe o voto do relator obrigado desembargador José Lopes então a câmara por unanimidade conheceu do recurso da parte ré para dar-lhe parcial provimento e conheceu do recurso da autora para negar-lhe provimento acho que foi antes que tu fez foi antes então pronto eu vou ler aqui de acordo com o voto porque o resumo que está aqui não está condizente com o voto só um instante é 82 o acordo dos desembargadores integrantes da terceira câmara de direito privado tribunal de justiça a unanimidade em reconhecer dos recursos negando provimento ao da parte ré e concedendo provimento ao da parte autora nos termos do voto eminente relator tem mais algum pronto era só esses que estavam faltando tem aquela pautazinha então eu anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema de voto provisório previamente sejam inclusos em pauta bem como os extrapautas se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores então com isso a gente encerra aqui os trabalhos das votações de hoje mas eu faculto aqui a palavra se alguém queira fazer algum registro algum registro um registro então gostaria de fazer um registro sobre a saúde da nossa querida Rosilene desembargadora que na última informação do desembargador Abelardo ele disse que ela necessitou de uma nova intubação uma reintubação melhorou teve um problema no quadro de saúde de forma que o médico preferiu fazer esta providência então continuemos em nossas orações continuemos o máximo possível de orações para ela né recorrendo a Nossa Senhora de Fátima né doutor de Jaume Nossa Senhora de Fátima para que ela consiga superar essa situação que ainda é pelo que as informações ainda é grave essa situação dela mas nós acreditamos que para Deus nada é impossível e aproveito aqui que eu ainda não havia cumprimentado cumprimentar o doutor Carlos Jorge esqueci logo no começo nosso abraço e vamos e vamos continuar aqui né ainda está no seu tempo né muito obrigado desembargadora Jane Ruth no momento eu me lembrei desta situação da nossa querida desembargadora Rosilene a gente já havia feito um registro desejando né saúde e vamos intensificar o seu voto aqui de intensificar as orações todos nós precisamos de tantas orações e quem está em leite de hospital mais ainda e com a esperança que Deus assista a senhora todos os anjos santos né desembargadora eu tenho até um vídeo um vídeo que fala sobre o efeito da oração é depois eu vou passar eu coloquei no grupo aí dos embargadores mas eu vou repassar especificamente para a senhora como é interessante confio demais tem muita fé pois eminentes colegas desembargador Jaime Djalma que estão aí virtual logo você que é presente Carlos Geógico é que vocês tenham um dia maravilhoso com saúde paz Deus te beija e obrigado aqui a todos vocês que nos ajudaram no dia de hoje declaro que encerrada a sessão desejando dando um forte abraço aí cada um viu virtualmente Deus com todos Deus com todos felicidade tchau 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 tchau